E há muita honra, Mariela del Barrio Soy E o que você quer dizer é que o Luiz Fernando dormiu. Aposto que logo, logo, chegam mais fotografias pecaminosas. Vamos, Luque. Mansão da família de la Vega. Olá, abusado. Eu só liguei para contar que Luiz Fernando dormiu aqui. E hoje, no café da manhã, acaba de me dizer que vai aceitar o divórcio da catadora. Para se casar comigo. Eu vou à prisão com vocês. Eu vou com vocês. Deve ser horrível ficar trancada aqui, Maria. Ainda mais sendo inocente. Eu estou tentando me adaptar, mas não é fácil. Fernando virá ver você mais tarde com Luiz Fernando. O senhor Luiz Fernando não virá. É sério. Está com a Soraya. Você está imaginando coisas, Carlota. Não, senhora. Eu sei. Porque a Soraya, quando nós saíamos, telefonou para casa e mentisse. Que o senhor Luiz Fernando e ela tinham dormido juntos. E que ele tinha dito que ia se divorciar da Maria do bairro para se casar com ela. Para mim é igual. Mas tem uma coisa pior, senhora. Que quando se casarem, pretendem levar o seu Nandinho para morar com eles como filho dos dois. Não, isso não. De onde inventou tanto, Carlota? Ai, não é invenção. Juro pelos meus mortos que ela me disse isso. E por que não nos contou isso enquanto vinhamos para cá? Porque queria ser a primeira a contar para a dona Maria do bairro. Você devia ter se calado, sabia? Não tinha por que ter preocupado a Maria. Já tem problemas demais por estar trancada neste maldito lugar. Não se preocupe, dona Vitória. O Luiz Fernando não me importa. Agora quanto ao Nandinho, de algum jeito eu vou evitar que meu filho vá viver com eles. Você entregou a carta ao meu filho, Lupe? Pessoalmente eu não pude, Maria. Mas por que não? É que... Bem... Nandinho não está morando lá em casa. O quê? Ele voltou a morar com a dona Agrippina. Eu fui até a vila levar para ele, mas não o encontrei. Ele estava na escola. Tentei deixar a carta com a Agrippina, mas ela não quis receber. Eu deixei com aquela senhora cubana, a que se chama... Caridade. Não acredito que tenha entregue. Também não acredito que venha hoje. Na última vez que eu vi o Nandinho, me desprezou. Me chamou de assassina. E agora me dizem que ele saiu de casa. Não quer falar com a gente. Não quer falar comigo. Ele não quer falar comigo. Eu já disse ao seu advogado que o seu Nandinho tinha ido lá para a vila. Ele queria vê-lo. Eu pedi ao Gonçalo para falar com ele. Ai, Deus. Se meu filho deixar de me amar, eu acho que eu vou não mesmo. Maria, o que você tem que fazer é dizer a verdade, que é inocente, para poder sair daqui. Eu sou a culpada, Lupe. Eu sei que não. E mesmo que não seja, em primeiro lugar vem a liberdade do meu filho, a minha vem depois. Se eu tiver que passar o resto da minha vida aqui, trancafiada, para evitar que meu filho vá para a cadeia, eu passo. Eu passo mesmo. Eu vou escrever outra carta para o meu filho. Mando pelo meu tio Loro hoje à tarde, quando ele vier aqui, Lupe. Você vai levar. Mas desta vez, entregue a ele pessoalmente. A ele só. Não se preocupe, Maria. Eu levo. Então... Obrigada por vir. Não tem que agradecer, querida. Fazemos isso com prazer. E é nosso dever. Queria que pudéssemos vir todos os dias. Não se preocupe, Maria. Te cuida direitinho, Maria. Que Deus abençoe, filha. Domingo que vem estaremos aqui com você. Obrigada por vir, Carlota. Não tem que me agradecer. Eu só as acompanhei. Apesar de tudo, não somos iguais, senhora. Para mim, nós sempre fomos, Carlota. Olhem que eu sempre impliquei muitíssimo com a Maria do Bairro. Mas... Estive pensando... Ouvindo... E eu concordo com você, Lupe. Maria do Bairro é... E a muita honra... Maria do Bairro é... Maria do Bairro é... Eu sou... Um mundo optics e irmã. Eu descobri. Espere o nosso olho com um amissão. Então